Cês que vivem nas prisões Escute o que vou lhes dizer Eu não posso estar aí Mas eu oro muito por vocês Eu não posso estar aí Mas eu oro muito por vocês Jesus mais do que eu Por vós tem muito amor Ele quer lhe falos da prisão Da condenação, da mão do tentador Ele quer lhe falos da prisão Da condenação, da mão do tentador Muitos te desprezaram A sociedade te abandonou Mas existe uma multidão Que de joelho por vós ora ao Senhor Jesus não veio para os bons Mas veio para os ruins Vocês podem ser homens bons Logo sairão daí Vocês podem ser homens bons Logo sairão daí Tê lugar, tê lugar Tê lugar pra Cristo operar Tê lugar, tê lugar Em vossos corações Jesus quer morar Tê, tê, tê lugar Em vossos corações Jesus quer morar Tê, tê, tê lugar Em alta noite Adeus vou contar As minhas dores E meu penar Eu logo sinto De Deus o poder E a voz de um anjo Assim a me dizer As tuas palavras Eu pude escutar Nas rosas do vento Logo vou falar Logo vou falar Para levar O recado ao Senhor Espere a resposta Que virá O Salvador Eu, pela fé Eu posso contemplar O anjo O anjo Chegando E assim A Jesus Falar Ó Mestre A prece Para tua Serva Ouvir Pois Ela espera Me confia Em ti Então Me levanto Alegre E feliz Pois Minhas Orações Ao trono Que Deus Subiu Confiante Espero Que a resposta Vai chegar E meus problemas O Senhor Vai solucionar Minhas Amor 드 Minhas Me Minhas Minhas Quو Minhas Secret Amor Minhas 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 Te Minhas Na beira daquele tanque Os enfermos se encontravam Esperando receberem a cura Que tanto eles almejavam Quando o anjo do céu descia E as águas do tanque agitava O primeiro que ali descia A cura de Deus alcançava Dou glória ao meu Jesus Dou glória ao meu Senhor Porque ele ontem hoje Seu poder nunca, nunca mudou Dou glória ao meu Jesus Dou glória ao meu Senhor Porque ele ontem hoje Seu poder nunca, nunca mudou Mas existia um pobre homem Que sempre ali ficava Deitado em uma cama Há trinta e oito anos paralítico estava Em vez de receber a cura Era outro que alcançava Porque era paralítico E da cama não se levantava Dou glória ao meu Jesus Dou glória ao meu Senhor Porque ele ontem hoje Seu poder nunca, nunca mudou Dou glória ao meu Jesus Dou glória ao meu Senhor Porque ele ontem hoje Seu poder nunca, nunca mudou Dou glória ao meu Senhor Mais um dia Jesus passando A ele assim falou A ele assim falou Levante e pegue a sua cama Quem te ordena é o Salvador O homem se levantou E a cama então pegou E a cama então pegou Saiu gritando ao povo Dizem que o Jesus me curou Dou glória ao meu Jesus Dou glória ao meu Senhor Porque ele ontem hoje Seu poder nunca, nunca mudou Dou glória ao meu Jesus Dou glória ao meu Senhor Porque ele ontem hoje Seu poder nunca, nunca mudou Dou glória ao meu Senhor Dou glória ao meu Senhor Então eu cantar Do glória ao meu Senhor Ou seja É pra você Ou seja Na cruz de Cristo, fico a meditar, e nela eu sinto a santa caminhar. Eu não posso, eu não devo deixar minha cruz, porque a mais pesada levou. Meu Jesus, eu não posso, eu não devo deixar minha cruz, porque a mais pesada levou. Meu Jesus. Em Jerusalém, meu Jesus caminhou. Levando uma cruz pesada, e os pecados ele pagou. Eu não posso, eu não devo deixar minha cruz, pois vou pagar ações do amor de Jesus. Eu não posso, eu não devo deixar minha cruz. Nós vamos falar ações do amor de Jesus. Eu não posso, eu não devo deixar minha cruz. Eu não posso, eu não devo deixar minha cruz. Os noivos vão se unir, cumprindo a ordem do Senhor. Eu não posso, eu não devo deixar minha cruz. E no amor, até Jesus vir nos buscar. Eu não posso, eu não devo deixar minha cruz. Eu não posso, eu não devo deixar minha cruz. Eu não posso, 자꾸, eu não posso, eu não devo deixar minha cruz. Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não devo deixar meu cruz. Nunca se esqueça que o Salvador foi quem vos punir pelos laços do amor. E o que prometeram devem sempre cumprir, te amar um ao outro até o fim. Música Guarda o teu pé quando aqui entrar É o Senhor falando para a igreja escutar Guarda o teu pé quando aqui entrar É o Senhor falando para a igreja escutar Aqui é lugar santo, lugar de paz e amor Quem habita nesta igreja é o Espírito do Senhor Aqui nesta igreja é lugar de união Não é lugar de contenda e nem também de murmuração Guarda o teu pé quando aqui entrar É o Senhor falando para a igreja escutar Guarda o teu pé quando aqui entrar É o Senhor falando para a igreja escutar O Espírito do Senhor não gosta de confusão Deixe as conversas lá fora Guarda o teu pé quando aqui entrar É o Senhor falando para a igreja escutar Guarda o teu pé quando aqui entrar É o Senhor falando para a igreja escutar Deixa o Senhor falar A mensagem que Ele quer nos dar Vamos irmãos ouvir Porque o Senhor hoje está aqui Vamos irmãos ouvir Porque o Senhor hoje está aqui Muitas igrejas já espriaram Porque não ouviram a voz do Senhor Vamos irmãos ouvir Porque o Senhor hoje está aqui Vamos irmãos ouvir Porque o Senhor hoje está aqui Vamos irmãos ouvir Para de nós Jesus se agradar Se amor tu não tiver Então será a tua fé Se amor tu não tiver Então será a tua fé Meu Jesus em breve vem E eu quero que tu vá também Deixa o pecador Que esse mundo vê Esqueça é de dor Deixa o pecador Que esse mundo vê Esqueça é de dor Que esse mundo vê Porque an what you screen Olha no cúafário Ele não só canta O que o serve Ele não vê Ele não se mira Ele não vê Ele não lê Ele não se mira 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 Seu rosto ensanguentado Suas mãos e seus pés furados É a cena que eu deixo lá Olivário, palvário Olivário, palvário Remedido, venho, vamos estar Olivário, palvário Olivário, palvário Remedido, venho, vamos estar Você vai me perguntar Por que tanto sofrer Então vou te responder Pra salvar a mim e também a você Olivário, palvário Olivário, palvário Remedido, venho, vamos estar Olivário, palvário Olivário, palvário Remedido, venho, venho, vamos estar Se hoje eu sou feliz Eu posso agradecer Pela morte na cruz Imaginho, venho, venho, vamos estar Olha e vai, palvário Olha e vai, palvário Remedido, venho, 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 venho Olhem para o Calvário, olhem para o Calvário, é verdade. Um lugar está vazio na casa do Senhor, e se ele está vazio é porque alguém se desviou. Um lugar está vazio, sempre a esperar que você um dia possa novamente nele sentar. Volte meu irmão, o fim está chegando, Jesus está às portas, a igreja está te esperando. Não pense que alguém vai ocupar o teu lugar, na igreja tem muitos bancos para outro ocupar. Você talvez ficou cansado de escutar, que Jesus está às portas pra sua igreja vir buscar. E o inimigo foi falando, dentro do teu coração, que isto tudo é conversa, que Jesus não volta não. Volte meu irmão, o fim está chegando, Jesus está às portas e esperando. A igreja tem muitos bancos para outro ocupar. A Bíblia nos revela, que Jesus breve virá, assim como ele subiu, um dia há de voltar. Volte meu irmão, o fim está chegando, Jesus está às portas, a igreja está te esperando. Não pense que alguém vai ocupar o teu lugar, na igreja tem muitos bancos para outro ocupar. Você vive sempre falando, que nós todos somos irmãs. Eu te digo com sinceridade, que você tem toda razão, mas somente conto uma coisa. Eu não posso concordar, o caminho que você escolheu, nele não posso andar. Você vive bebendo e jogando, perdido na escuridão, desprezado da sociedade, sem nome e sem posição. Mas o caminho que eu escolhi, é belo, é cheio de luz, é cheio de santidade, é meu caminho, é Jesus. Você diz pra muita gente que comigo precisa andar, mas infelizmente com você não posso concordar. Seu caminho é para os cinemas, teatros, bailes e barro, meu caminho é para a igreja, só que Jesus quero ouvir falar. Você vive bebendo e jogando, perdido na escuridão, desprezado da sociedade, sem nome e sem posição. Mas o caminho que eu escolhi, é belo, é cheio de luz, é cheio de santidade, é meu caminho, é Jesus. Eu vou te dizer uma coisa, eu não vá duvidar, o caminho que você escolheu, para o inferno ele vai te levar. Você vive bebendo e jogando, perdido na escuridão, desprezado da sociedade, sem nome e sem nome. É sociedade, sem nome e sem posição, mas o caminho que eu escolhi, é belo, é cheio de luz, é cheio de santidade, é meu caminho. Eu vou te dizer uma coisa. Amém. 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 Eu tenho um lar, um lar na glória, quem me deu este lar está na glória.